Ame ou odeie, seja gamer ou não, você provavelmente já ouviu falar alguma vez de Pokémon Cara, é uma das maiores franquias do planeta, é uma das maiores marcas do mundo E cara, eles movimentam mais de 80 bilhões de dólares É com certeza uma das marcas mais conhecidas da nossa história E movimentam legiões de fãs dedicados E cara, é difícil ver uma situação em que uma marca, uma franquia como Pokémon Com fãs tão dedicados que estão seguindo eles há gerações, há anos Que tem tanto amor por essas criaturas Agora estão tendo ódio, estão tendo hate A gente já teve situações complicadas, algumas polêmicas com Pokémon Mas acho que nunca chegou num nível tão absurdo quanto o que está acontecendo agora com o novo Pokémon Porque galera, muitos gamers e muitos fãs, até dedicados e hardcore, estão odiando o novo Pokémon E agora a gente vai entender porquê Galera, quem falou que vocês é online na central E agora eu e o White vamos explicar esse ódio que está rolando com a franquia, né cara? É cara, temos que pegar leve com o hate Porque o cara está grande, velho Mano, a galera depois de 3 com uma conversa que rolou com os desenvolvedores Que eles explicaram como funcionaria um pouco o game A galera está caindo, matando, porque mano O que eles fizeram aqui, a gente já vem falando há muito tempo Que são práticas de empresas que a gente não espera da Nintendo, velho São coisas que a gente fala assim Mano, a Nintendo tem um padrão de qualidade muito alto Ela nunca vai fazer isso E ela está fazendo, mano, o que está acontecendo? Vocês vão entender nesse vídeo, velho Exato, então galera, vamos explicar a situação para vocês Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que eu não possuo um Nintendo Eu não sou um jogador ávido de Pokémon Então, se a gente soltar algum termo que está errado A gente já pede desculpas antecipadas A gente não é um... Mas eu estou procurando um para comprar já, só para avisar A gente não é um sábio assim de Pokémon A gente não é expert Mas a gente buscou todas as informações dessa notícia A gente está pesquisando Que nem foi com Borderlands, cara Lembra quando a gente fez o primeiro vídeo de Borderlands 3? A gente não sabia muito sobre a francia A gente está pesquisando, a gente está conhecendo mais sobre Pokémon Então se a gente falar alguma coisa errada, peço desculpas Mas nós pesquisamos sobre essa história Sobre as informações E a gente vai passá-las para vocês A gente não sabe sobre o Pokémon Mas sobre práticas de empresas que são contra o consumidor A gente sabe bem Então, esse é o caso aqui, basicamente A gente é craque nessa de empresa safada, né? Querendo abusar do gamer E é o que está acontecendo aqui agora, galera Porque é o seguinte A gente teve aí novos games da franquia Pokémon Sendo lançados há anos E basicamente o que acontece é A franquia Pokémon te dá um único objetivo Que é Gotta catch them all Temos que pegar todos Tornar um mestre Pokémon E colecionar todas essas criaturas Seja por batalha Seja por exploração Seja por torneios Whatever Você tem que conquistar todos eles E... Cara, nos últimos anos A gente vê uma evolução do Pokémon Que independente do console Independente do jogo da geração Todos os Pokémons Que você pegava desde o primeiro Pokémon Você podia trazer contigo Basicamente era Você tem um Pokémon Em tal console Agora vai lançar o novo Pokémon Cara, você pode importar Aqueles Pokémons que você tinha Para esse novo jogo Você vai ter o mesmo Pokémon Com a mesma vida O mesmo nível O mesmo nome O mesmo nome Só que agora Sei lá, se tu botou o nome lá Lion Pistola no Pikachu Mano, você tem o Lion Pistola até hoje, galera Sim, eu posso importar o meu Pikachu Pau Genial ali De tal geração Exato Muito bom E trazer ele E, cara Isso criou uma relação Da galera que é fã de Pokémon Com essas criaturas Sabe? A gente tem pessoas Que estão jogando desde o primeiro Pokémon Tem um Pikachu E ama aquele boneco Que, cara Tá legal É só um bonequinho virtual Mas ele está Tecnicamente Com este mesmo boneco virtual Há N gerações Cada vez que lançam Um novo jogo do Pokémon Eles lançam com Novos Pokémons Para você capturar Para você explorar Um novo mundo Para você conhecer E todos anteriores E mais os Pokémons anteriores Então você podia trazer aqueles Pokémons Que você já tem Que você já tem paixão Que você já tem conhecimento e amor E tacar eles nesse mundo novo Para você explorar, cara Então é como se fosse Um mega universo Que toda vez que lança um novo jogo Ele se expande mais, cara Isso que é a grande sacada do Pokémon E aí o que acontece A gente tem um novo Pokémon Que está para ser lançado Que é o Pokémon Sword Pokémon Shield E cara, a gente teve na E3 A Nintendo Treehouse Que é basicamente A sessão de bate-papo Dos desenvolvedores da Nintendo Falando com o público Que a gente pode esperar Dos novos jogos E eles falaram Do Pokémon Sword Em Shield E cara As declarações dos desenvolvedores Deixaram todos os fãs Emputecidos E com razão Porque o que acontece Basicamente Os desenvolvedores viraram E falaram Seguinte A gente estava aqui trabalhando E é muito complicado É muito pesado Está difícil de fazer Essa proposta do Pokémon De trazer todos os Pokémons Todo o Pokédex nacional Para o próximo jogo Então a gente decidiu Que a gente vai fazer o seguinte No novo Pokémon Sword Pokémon Shield Você só vai poder importar Os Pokémons Que a gente está trazendo Nesse jogo Por exemplo A gente vai incluir Trezentos Pokémons Nesse novo jogo Se o Pokémon Que você tem Que você quer Importar Do Sun and Moon Que é o Pokémon anterior Se você quiser pegar ele E importar Para este jogo Se ele não estiver Por padrão Já dentro desse jogo Você não vai poder importar Você consegue entender? Complicado né? É tipo A gente tem o que? 809 Pokémon Exato Ao todo Então eles não vão Colocar todos Então a gente não sabe Quantos vão ser Se vai ser 10 15 800 E 8 Ou 500 A gente não sabe Não sabe Mas se você Quer o seu Pokémon De algum jogo anterior E ele não tiver Nesse jogo Você automaticamente Não vai poder jogar Esse Pokémon Exato Você vai ter que esperar Um outro jogo Que ele venha Vocês entendem esse problema? Ou seja Você não tem mais O jogo completo O universo não está Se expandindo Ele está retraindo Exato E aí você Acaba com a proposta Do Pokémon Que é Temos que pegar todos Não dá pra pegar todos Exato Agora temos que não pegar todos Só pegar os novos Então Exato Não dá pra você ter todos Cara E isso é extremamente Decepcionante Porque tem cara Que está lá Com todos Os 800 Pokémons E agora Não vai poder testar Esses 800 Pokémons Nesse jogo Não vai poder ver eles Não, eu digo uma coisa E a pessoa Que começou agora No Pokémon também Não vai conseguir pegar todos? Exato Tá vendo O grande problema Que você tem, cara? É um problemaço Porque Eu, por exemplo Não sou jogador de Pokémon Vou comprar o Switch agora Eu não vou ter todos os Pokémons Porque eu não joguei os anteriores Se eles importassem tudo Pra esse jogo Eu teria pelo menos A chance De pegar todos agora Agora você vai ter que Voltar atrás Arrumar um console De alguma maneira E pegar os outros Porque whatever Entende? Isso é um problemaço Então A galera ficou revoltadíssima Com isso E qual foi a desculpa Dos desenvolvedores? E cara Olha só A desculpa deles é que Ah não A gente não tem Não tá tendo tempo pra isso Seria um crunch necessário É muito trabalho A gente não acredita Que vai dar pra fazer Então foi uma decisão dura Uma decisão difícil Mas a gente tomou essa decisão Que daqui pra frente É assim que vai funcionar Pokémon Não vai ter todos os Pokémons Em todos os jogos Ou seja Não vai ser só esse jogo Os próximos também Exato E ele fala Não mas não se preocupem Porque se o seu Pokémon predileto Que você ama Não está nesse jogo Ele tem chance de aparecer nos próximos Mas mano Até aí você já cagou o rolê todo Não tem essa de que Nesse Já ferrou tudo Ele falou que daqui pra frente Pokémon vai ser assim E por que Por preguiça Vai ter crunch Teria Ok Mas a Nintendo Ganha muito dinheiro Você está falando de Pokémon Eu acho que a franquia É o ápice Da Nintendo É tipo A franquia É a franquia Você tem que botar Todos os teus esforços ali Se você tem que Eles falaram o que Que tem 100 pessoas Trabalhando no jogo Eles tem mais de 140 pessoas Mano Vocês estão zoando com a minha cara Bota 500 600 pra trabalhar aí Mano Pokémon Pelo amor de Deus né Pokémon tem um valor estimado De 80 bilhões de dólares Valor estimado de marca Você acha que eles não tem dinheiro Pra pagar mais desenvolvedor Pra botar os caras aí mano Não Absurdo E outra Convenhamos A gente está falando de Pokémon Quantos Pokémon Vocês já fizeram Vocês não podem importar os 3D não Não E eles fazem isso Eis a pior parte Eles já fazem isso cara Nos jogos anteriores Eles não criam o 3D De 800 Pokémons do zero Um puta de um trabalho Não é do zero Eles importam o 3D De jogos anteriores E só colocam na nova End No novo jogo Você acha que o jogo de carro Forza O Forza lá todo ano lança um Você acha mesmo que eles fazem do zero tudo Que nada mano Eles importam tudo Por que vocês não fazem a mesma coisa agora Então eles fazem isso E agora tipo Ai 1, 2, 3 Não vamos fazer Porque vai dar trabalho É não quero mais fazer O cara está de zoeira Sabe E o pior É que aquela coisa Tudo isso é por causa de dinheiro Por quê Porque eles não A gente tem que lançar um novo jogo agora A gente tem que lançar um novo Pokémon A gente tem que lançar uma coisa Tem que ser rápido né Vamos acelerar a indústria aqui Pô mano Coloca mais desenvolvedor nesse projeto velho Os caras tem grana Ô Nintendo velho O Nintendo tem muita grana Investe um dinheiro aí Coloca 200 200, 300 e desenvolvedor Aumenta o tamanho do estúdio Porque é Pokémon cara Não é pouca bosta É Pokémon Vamos falar real lá Até comentei com você antes O Metroid Eles mostraram Viram que estava uma bosta E falou o quê Acabou Zera tudo Começou do zero de novo A Nintendo não é empresa De lançar jogo incompleto E de lançar jogo mal feito Se não está bom Eles refazem Ou não lança velho Exato Por que passou isso no Pokémon Vocês estão dando uma DA agora O Enter estava uma merda lá Os caras aceitaram Não vai ter que sair de qualquer jeito Lança assim mesmo É isso Nintendo Vocês já foram melhor que isso Exato Vocês tem que começar a melhorar de novo Pelo amor de Deus Mano A Nintendo sempre foi tipo Precisa com o seu padrão de qualidade A gente não lança o jogo Se ele não estiver bom Eles sempre fizeram isso Mano O jogo da Nintendo É sinônimo de quase perfeição Sempre Qualidade Sempre foi isso Sim Goste ou Ame ou odeie Os jogos da Nintendo Não dá pra negar que eles sempre tem um padrão de qualidade altíssimo E não é o que está acontecendo aqui agora Porque por exemplo A gente pega aí Vai ter um novo Mario Kart pra celular Mano Enxotado de microtransação Pay to win Lootbox Exato Isso é tática da EA Vocês não faziam isso antes A gente vai ver aí Novo Animal Crossing Um monte de franquias da Nintendo Que eles estão retirando Da Bélgica Porque a Bélgica baniu o Lootbox Pô Ao invés deles irem lá e fazer uma adaptação desse jogo Sem a Lootbox Não Eles foram lá e reiboveram Mas vai ficar sem Tipo Ah beleza Esse país não aceitou Então foda-se ficar sem o jogo Tipo Cara O que aconteceu com vocês? Vocês faziam jogos com qualidades incríveis Vocês preferiam Olha o que o White falou velho Refazer Estão refazendo a produção inteira de Metroid 4 Por causa que não estavam gostando Eles falaram Não beleza Joga tudo no lixo E vamos fazer de novo Por quê? Porque vocês querem um jogo bom E aí no Pokémon Que é tipo A sua principal franquia ever Você faz uma coisa dessas mano Por causa de dinheiro Porque não Tem que lançar rápido Porque a gente precisa ganhar grana Ó meu Vocês não precisam disso velho E outra É o que o criador do Mario O Shigeru Miyamoto Falou uma vez Um jogo atrasado É eventualmente bom Mas um game que é ruchado É pra sempre ruim velho E é o que vai acontecer aqui Esse jogo Vai ser uma bosta Perto dos outros Entende? Porque você pode trazer uma nova Não em questão de qualidade de produção Mas em questão de número de Pokémons já Tá bom É que em questão de Pô mano É decepcionante velho É uma bosta Porque você não tem todos mais os Pokémons Cara Beleza Ah vamos inserir um novo mapa Uma nova maneira de andar pelo mapa De se interagir Novas batalhas Legal mas e meu Pokémon Mas e o Pokémon que eu quero De verdade Que eu não posso mais entender O nome do jogo é Pokémon Sem Pokémon É isso? É isso É um Pokémon que não tem mais Pokémons Então galera Eu quero saber a opinião de você Você joga Pokémon? Você é um fã de Pokémon? Qual que é a sua opinião em relação a essa situação toda? Deixe ela nos comentários Tô curioso pra saber Qual que é a opinião gamer De vocês em relação a isso Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde Nenhum upload aqui do canal A gente posta dois vídeos por dia Sempre com diversos assuntos Então não se esqueça de conferir a central Beleza? Enfim Quem falou que vocês foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu